. Março de 2003 eu vim pra cá profitar um mês de uma portuguesa que ele não comprou a hotel e eu não tinha um espírito de cacosteano como ele crusteava porque minha porta fechou Aí eu vim. A portuguesa não comprou, eu não fechei Eu recassei as mânicas que tem direto 5 anos aí, como eu estou agora. E num primeiro momento, eu não entendia, como eu não entendo até hoje, nada de uma mulher. Não entendo. Mas eu entendo de saber escolher as pessoas boas. E graças a Deus, caiu a mãe Milva da minha vida, que é minha gerente, e o marido dela do carro de esporte, que é gerente de mânicas. Esses entendem mesmo de hotel, de uma profissão. Pois são, se usarem perguntados, todos já saem com eles e não é comigo. Entendeu? Então eu comecei, paralelo ao trabalho deles, em técnico, e eu assim. Nessa parte de obra, que é a administração, né? A gente começou com a ordem, porque isso aqui era bem tocado. Eu não sei, muitos técnicos. Por exemplo, quando vem comprar uma coisa da área dela, ela pega e faz a comanda que ela necessita da vida. Então, em cima do pedido dela, eu vou e me assino a coisa. E ele dá a área de manutenção. Nada se compra que eu não assino. Eu não tenho um cheque que faço que não sou eu que assino. Então eu não entendo nada de administração. Eu estou nos dois pontos. Se eu aproveito comprar, eu tenho que pagar. Pronto. Então é a coisa mais alimentar que dá, né? Por outro lado, eu também desenvolvi um critério seguinte. Antes da cidade, também se encontrava tudo. Uma prestação, uma profissão. Aqui é assim. No momento que eu entendei, eu não sou vencedor. Então, sobre nova administração. Quero pagar muito a física. Ah, 8%. Obrigada. Estou no teu concorrente. Só assim é 10% que eu faço. Se eu não me consertar uma televisão, eu negocio o preço, brinco no preço e pago a vista. Vai buscar? Deixar vários dinheiros que é pagado. Então, isso esticulou aqui muito. Esticulou em termos econômicos. Como diz o olho do dono. É? Então, o Nelson estava aqui. Mas a área dele é a veia do pai do jornalista. De marketing. Tem um trabalho maravilhoso da área dele. Mas não é o econômico. Então, eu entrei toda nessa parte econômico. Eu cheguei até ali. E tem muito... Por exemplo, o Nelson, ele criou um sistema... Como se chama? Como se chama? O levo? O opinário. Quando o hóspede sai, eles preenchem o opinário. Aí o Nelson, antes de chegar, ele olhava a parte de cima. Ninguém estava entre ótimo e bom de tantos por cento. Eu disse, sabe? Em sugestão, o que o hóspede escrevia, ninguém via, ninguém via. Aí eu, passando em pré-edade, não sabia o que ia chegar aí, né? Aprendi a mexer na internet. Eu respondo, um a um, o opinário. Vocês lembram do... Do dono da PAN, o opinário, né? Que atendia o hóspede. O cliente, como se ele fosse único. Praticamente, é mais ou menos o que ele. A individualidade de cada um. Então, eu respondo lá. Aquilo que eu me entendo, eu faço o que tiver. Peço pra me darem mais soluções. E isso que tá acontecendo. Por exemplo, nós tínhamos um setor que era o salão de jogos das crianças. Uma opção de apartamentos lá. Tanto os opinários, já fui vendo, como o pessoal reclamava do barulho. Eu não sabia que o salão de jogos vai estar barulho dos apartamentos. Aí entra eu, a Marilu e o Carlos Porto. Nós viramos os arquitetos. A gente chega. Vamos lá. Nós vamos voltar ao salão. No último terreno que eu tenho, longe de apartamentos, né? Já. Aí, o Carlos e o Marilu levamos aonde era o salão. Falamos. O que nós podemos aproveitar disso? Na minha surpresa, nós ganhamos seis apartamentos. Você viu como é que é a importância de falar com o cliente e ele fazer um lugar? Olhe como que é. Não é? Vamos lá, vamos lá. Eles me deram esses subsídios pra eu ver a importância. Aí, o nosso, tem seis apartamentos lá. Sendo que dois é virados para o mar. Um chama Máscara que tem hidromassagem. O apartamento mais lindo que eu tenho, o chefinho mostrou. E um também é próprio pra cadeirantes. Então, nós temos essa capacidade de lermos ovinários, fazer esse feedback de ir nos alcançar e nos mudar. E outra coisa que eu falo também. Gente, olha, aqui não tem uma função determinada. Se eu for no carro, no meu carro, com esse colega que está precisando apertar, eu saio da minha posição e vou ajudar. Então, no dia de mar de movimento, o restaurante, o café vai de sete às dez e tem um balcão que aqui só lava o copo e a xícara. Tudo vai para outro setor, o marco e tal. É ali que eu fico lavando o copo. Entendeu? Aí eu chego e falo, vai lá para frente. O garçom que está vendo a fome é uma mão a menos de estar comendo o ósseo. Ao mesmo tempo que eu estou lavando, o ósseo vem conversar comigo, eu olho se está correndo de movimento. Entendeu? Então, eu não tenho esse negócio. Eu, a Maria Nilva, se precisar, quando menos espera, ela passa a mão numa vassoura. Se tem um lugar que ele vá, ele, para andar dentro de outra pessoa. Entendeu? Agora, quando chega aqueles grupos de turistas, que vão olhar o hotel, assim, eles mandam a caminho. E todo mundo vai olhar o hotel, ele visita a terra. Eu fico, guarda-lhe da guarda, porque ela é toda chica, toda lente, toda chica. E agora, o que que é esse hotel? Aí, ela vai. Não, gastando, eu apareço, com meus papos, volta a falar da vida. Aí, eu sei que na hora de volta, todo mundo tira pedrago, tira junto. Aí, quando o Nelson vai em algum lugar de hotelaria, tudo ali, Cadê o mamãe? Por que que ela não veio? Ele diz, não esquece do meu hotel, porque a gente faz diferente de sinal. Ela fala tudo certo, tudo certo. Tem que fazer. Tem que mostrar tudo certo. Aí, depois, eu mostro esse lado humano, gostoso, sabe? E agora, se o Sônia querer perguntar coisa de hotel, pra mim, pode perguntar um pouco dessa área, minha resposta, senão eu... Põe ela pra falar alguma coisa pra vocês. Querem? Saber de hotel hotel? Se não, eu já digo. Pergunto. Agora, eu vou falar por mim do Nelson, não é por mim, né? Então, assim, o Nelson, que se mostrou, por exemplo, todas as suas manhãs, o hóspede chega, tá na mesa, no jornalzinho que ele faz. Não é notícia. A notícia tá cheia das notícias. Às vezes, ele põe uma bela parágua, tá? Coisas assim, que, no momento, depois que ele passa o trase, na parte de baixo, nós usamos uma trase permanente. Não leva insatisfação pra cá. Qualquer coisa fala pra todos. Na verdade, ele fica bem claro. Se tem algum grupo fazendo alguma coisa, também põe ali, a liberdade, a liberdade, entendeu? E, daí, ele também criou... Então, por exemplo, ele viu um... Ele cuida da parte dos esportes, pra ver, das atividades e tal. E ele criou um negócio que ele criou esse saltório, chama show de ato na casa. Isso a gente faz na alta temporada. O que que quer dizer isso? O funcionário é que apresenta os shows do hóspede. Então, o que você vê? Tem funcionário que trabalhou de manhã, à noite e volta depois. Sem cachê, sem receber isso. Tem pulcântica. Você não quer falar um pouco da tua parte? Não. Estou filmando. Não. Eu acho muito legal essa parte dele. Porque a minha é de humanas mais homens. Ele já criou a ação. Recebemos, agora, da Maria Turça, nossa classificação excelente. Tá vendo? E é um órgão oficial que nos classificou. Então, nós estamos mostrando que a gente fala o que faz. Aplausos. Aplausos.